Ao longo do feriadão prolongado, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas rodovias do Estado através da Operação Corpus Christi 2024. E o balanço dessa ação está sendo divulgado. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui dentro do nosso BG Manhã. Ô Black, bom dia pra você, uma excelente semana. E esse balanço é positivo, não é? A gente já escutou aqui alguns registros de acidentes. O que você traz de informação pra gente? Muito bom dia, Tracy Oliveira, minha preferida das preferidas. Olha, você tem toda razão. Nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal e aqui teve sim uma missão forte para esses homens que compõem a PRF do Estado do Piauí, como em todo o país. Mas como estamos falando de Piauí, nós vamos conversar com o inspetor Adel. Ele que vai trazer todas as informações. E nós temos notícias quentíssimas que aconteceram ainda há poucas horas, hein? Já, já nós vamos informar. Porque nós vamos conversar exatamente ele falando de como tudo aconteceu. Desde o feriado Corpus Christi 2024 até o dia 2. O inspetor, o senhor está ao vivo para o planeta. Bom dia. Como é que foi realmente esse trabalho dos policiais rodoviária federais? Bom dia, Tony. Bom dia a todos. Pois é, feriadão trabalhoso, como o senhor falou. Muito trabalho, muita fiscalização. Tivemos aí 2.200 veículos fiscalizados, 2.168 pessoas fiscalizadas. Tivemos, infelizmente, agora no finalzinho, um acidente com vítima fatal. A gente vinha acompanhando, vinha trabalhando para que não houvesse óbito nesse feriado. Mas no finalzinho houve, por volta de 8h30 da noite, um acidente com vítima fatal na estaca zero. Ali na BR-316. Um veículo atropelou um ciclista, um veículo se evadiu. A gente não conseguiu localizar ainda esse veículo. Então, como a operação foi até meia-noite, a gente contabiliza um óbito na operação. E agora pela manhã, já quase amanhecendo o dia, tivemos o outro óbito. Mas já não é da operação, foi agora de manhã. Em Picos, infelizmente, uma senhora veio a óbito. Um veículo Astra colidiu na traseira de um caminhão na cidade de Picos. E o balanço que o senhor faz, como homem da comunicação da PRF, é um balanço positivo, inspetor? Pois é, não dá para falar positivo, né, Tony? Porque houve esse óbito aí, a gente vinha trabalhando, como eu falei, incansavelmente. Tivemos muita embriaguez ao volante, Tony. Infelizmente, houve aí 61 casos de embriaguez ao volante. Em Teresina foi o maior caso. No litoral piauiense, muitas pessoas ainda bebendo e dirigindo. E em Picos, Picos foi em terceiro lugar. Como infração, a gente tem em primeiro lugar, não utilização do capacete pelo motociclista. A ultrapassagem em faixa contínua em segundo lugar. E em terceiro, a parte de bebida que eu falei, né? E a parte de não utilização do cinto de segurança também. Então, só para a gente resumir, foram dois óbitos nas estradas que cortam o estado do Piauí, é isso? Não, a operação iniciou no dia 29. Então a gente não conta esse agora, porque a operação terminou no dia 2. Terminou no dia 2, então a gente contabiliza isso agora como algo triste para a gente. Mas a gente vai, agora atender esse acidente pela manhã, então a operação com um óbito. Então está aí o balanço feito, Três Oliveira, e você que está do outro lado da tela da TV Anteira 10. Agora, inspetor, o que falta realmente para nós motoristas? Sair dessa de tanto bater, de tanto estar machucando, sendo machucado. A gente fica até gago em fazer a pergunta, porque é uma coisa que nós já deveríamos ter na cabeça. Pois é, Toninho, a gente teve 27 acidentes no total, dentro desse cópito que eu falei. Houve 5 graves, lesão grave, e a motocicleta ainda é um problema para a gente. As pessoas costumam, inabilitado, entrar na rodovia, pegar uma rodovia sem capacete. Houve ontem pela manhã um acidente grave aqui em Teresina, na BR-316 também. Duas moças ficaram bastante graves na colisão com o Fiat Mobi. Houve em Bom Jesus, na quarta-feira, um acidente também com motocicleta. O condutor ficou muito grave também na colisão com outro veículo. Tivemos em Piripiri, um Fiat Creta, na colisão lateral, né? Saiu de pista e veio a capotar. Então a gente pede que todos dirijam com atenção. Foram 5 acidentes graves e um com óbito, algo que nos preocupa bastante. A gente terminou o Maio Amarelo e vai iniciar as férias agora, período de férias, período do meio do ano. Então a gente pede que todos cumpram a lei. É um período preocupante, um período preocupante. Já é meio do ano, férias, e a gente vai continuar a operação agora, operação férias. Inspetor, Adael, muito obrigado pelas informações. Informações em primeiríssima mão, Teres Oliveira, minha preferida. Aqui nós estamos chegando com exclusividade com esse assunto, diretamente aqui da Polícia Rodoviária Federal, para o programa Balanço Geral, que é comandado por você, minha preferida, com imagem de Francisco Souza, o veterano. Eu volto com você. Comanda daí, porque eu já estou saindo daqui para um outro assunto também envolvendo morte, hein? Envolvendo morte. Já, já, um outro ao vivo falando de morte. Vamos agora conversar com a Polícia Militar do Estado do Piauí. Volto com você. Já, já, eu vou chamar, tá bom? Combinado, viu, Black? Eu estou aguardando aqui essa missão, missão importante, informação na hora, na ponta da língua com o Tony Black. Muito obrigada pelos detalhes. Tá aí, gente, a informação para você, esse balanço preocupante, né? Na sexta-feira, eu fiz essa despedida, pedindo toda a orientação, todo o cuidado do mundo, reforçando. Mas, infelizmente, gente, as nossas estradas, elas são violentas. Tudo isso porque o condutor, por vezes, comete infrações. Se não existir infração, é possível evitar aí o acidente grave, a morte, né? No trânsito. São pessoas, são vidas que se perdem. A gente fica realmente muito preocupado. E segue emitindo esse alerta. Tá chegando aí as férias, como a PRF falou. E tem uma nova operação para justamente coibir e realmente evitar esse tipo de ocorrência, né? Que é o acidente grave. Tá chegando aí.